Olá família Bugiganga sejam bem-vindos a mais um vídeo top de linha e hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal aqui no canal nós fizemos várias invenções com CO2 se vocês não viram esses vídeos ainda vai logo aqui abaixo e assistam todos eles nós já fizemos o carrinho movido a CO2 o foguete movido a CO2 e também o nosso caminhão movido a CO2 e todos os vídeos foram um sucesso todos eles andaram em alta velocidade com os galões de CO2 e hoje para ficar melhor ainda nós vamos fazer uma mega disputa de carrinho versus caminhão movido a CO2 e como nós não desperdiçamos nada não jogamos nada fora aqui nesse canal porque nós somos os Bugigangas haha isso mesmo nós vamos aproveitar também a nossa pista que nós fizemos de areia vai ser top nós só vamos agora nessa pista colocar uma divisão no meio dela para ficar o caminhão do lado e o carrinho do outro vamos personalizar ela agora e usar um pouquinho de papelão também e vamos ver os carrinhos decolar uhul daí onde você está já escolha aí para quem você está torcendo caminhão caminhão o carrinho caminhão o carrinho caminhão o carrinho uhul partiu arrumar a pista o que nós vamos fazer nessa pista é simples nós vamos dividir ela no meio para separar o carrinho do caminhão ela vai ser colada no centro com um pedaço de madeira e nós vamos fazer o seguinte também na ponta dessa pista nós vamos colar uma rampa feita de papelão isso mesmo para quando os carrinhos chegar no final dessa pista ele decolar temos que reforçar ela porque os carrinhos saem em alta velocidade é muito top vamos preparar nossa pista porque tá chegando a hora da disputa pessoal ficou top de linha ficou prontinho agora vamos ver quem vai ganhar essa corrida caminhão de co2 o carrinho de co2 ou sem mais demoras vamos para a corrida o 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 se gostaram lembra de uma coisa se inscreva no canal deixa seu like tchau para vocês